a rotina de rolândia nesse sábado não sei o dia hoje não sei se três ou quatro de maio de 2024 estou começando aqui por essa praça com esta com esta árvore que é uma das mais lindas de rolândia aqui temos um cachorro-quente ea praça com chafariz desativado já há mais de 15 anos esta árvore aqui eu essas duas aqui são duas ficheiras eu ajudei a cuidar delas no começo eu colocava pedras aqui em volta dessa aqui enquanto ela crescesse esta esquina aqui é muito famosa tiradentes com expedicionais antigamente tinha passava desfile aqui quando eu era jovem com o professor valdemar gonçalves o nosso instrutor de de marcha militar olhem só que dia bonito que sábado maravilhoso agradecemos a deus por mais esse dia saúde podendo andar e respirar e contemplar as belezas que ele deus criou para nós aqui o parque temático as crianças curtindo nessa manhã maravilhosa e ali o prédio mais famoso de rolândia que o canal farina disse que é o mais famoso nunca ninguém ouvir falar nunca mais eu ouvi ninguém falando que esse é o mais famoso mas é famoso né claro saiu no canal farina ficou famoso falando nisso quem puder ajudar o canal mandando pics qualquer valor e estamos aceitando como incentivo para o canal crescer nossa chave pics é 43 999 8461 17 estão falando aí na cidade que o prefeito quer construir aqui na na praça um terminal urbano prefeito tem que abrir um amplo debate porque rolândia é carente de áreas verdes eu particularmente sou contra eu acho que nós temos que preservar tudo que é verde árvores porque nós temos poucas áreas então quando temos poucas não podemos abrir mão do pouco que nós temos entendeu prefeito vereadores secretários envolvidos aí na questão ao invés de pensar em destruir praças nós devemos consertar aqui ó a rodoviária e trocar ali os beirais uma pintura nova repor azulejo que quebrou e aqui nós temos falta de azulejo tem que ser bem ali também ó bom dia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana Obrigada para você também Correndo como sempre? Sempre Já fui hoje Precisa né? Eu também vou hoje, daqui a pouco Agradecimentos aí a família Real Elas são irmãs do Doutor Ideraldo Real Promotor de justiça da comarca Aqui o Eduardo, a esposa E o bebê Você falou quantos meses? Vai fazer um mês Olha, Deus abençoe Deus abençoe Muita saúde e paz para vocês Amém Mais uma participação Falou? 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 Não vai ser a vida antes Não vai ser a vida antes Mas eu chamei você sair Não vai ser a vida antes Por que? Falou? 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 Não vai ser a vida antes E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Concorrendo a 200 mil, 10 mil, 5 mil, 5 mil e mais 20 giros de milão. E você está sempre aqui na esquina mais famosa de Rolândia? Isso, ao lado do Xing Ling. Expedicionários com a interventora Manoel Riba? Isso. E se perguntar do picote aqui em Rolândia, todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Ó, tem ingresso também do Fastback. Pensei que você ia me dar dinheiro. Dinheiro? Ó, ó, ingresso pro Fastback. Hoje é ir lá no carro, pô. Ingrresso antecipado 30 reais. Você vai? Vou. Tô tento. Então vamos nos encontrar lá que eu também vou. Oh, aí sim. Ali uma Rural Iris, olha lá. Rural Iris. Estamos aqui com o Isaías, o dono do programa. Dono não, sócio. Como é que é? Dono. Responsável, Rolândia, Novo Rolândia em ação. Você tá com uma briga aí com a Câmara sobre o projeto em homenagem ao Fábio Nugaroto. Conta aí como é que é. Aí, por favor, explica aí essa polêmica aí. Você quer homenagear o Fábio Nugaroto, que merece e estão embaçando? Como é que é? Falina, o prefeito, ele botou um projeto na Câmara de Vereadores em 2023, novembro, dia 16 de novembro de 2023. Que é um projeto que homenageia o nosso amigo... Eterno, né? Saudoso. Fábio Nugaroto. E você sabe, né, Falina? É um cara que... Era bom. É bom. Era um cara combatível. Abaixo de Deus era bom. Era um cara combatível. Era um cara que... Entrava nas brigas boas. Certa, nas brigas certas. Entrava nas brigas certas. Então, Falina, o que a gente quer é que a Câmara de Vereadores coloque esse projeto em pau. Claro, claro. E é do prefeito. É, é do prefeito. Do Ailton. É, do Ailton. Brincadeira, hein? Então, a gente, quando a gente tem que falar que o cara faz a coisa certa, a gente fala. Claro, claro, claro. Então, foi ele que botou esse projeto. E a Câmara de Vereadores, como o seu presidente, engavetou esse projeto. Não pode, não pode. Esse projeto está engavetado. Se eu fosse vereador, eu já ia brigar com o presidente. Não ia deixar ele arquivar. Por quê? Enterrar. Eu tive... Eu tive... Se você fosse vereador também, você não deixava, né? Claro que não. Você ia brigar o tempo todo, né? Claro que não. Eu tive uma pessoa que veio falar comigo essa semana, Farina. Que o que que acontece? Esse cara, essa pessoa falou pra mim que o presidente da Câmara não quer colocar em pauta porque o cara era de esquerda. Não, não existe isso. Não existe. Ele era a Rolândia, né? Ele era a Rolândia. O Fábio, no garoto, era a Rolândia. E era muito mais a Rolândia. Ele não nasceu aqui, mas fez muito mais por Rolândia que muitos rolandeses. Não. Do que essa Câmara de Vereadores agora. É, claro, claro. Que é um absurdo, uma vergonha. É. É gente bêbada, é gente fazendo arruaça na nossa cidade. Essa Câmara de Vereadores é a pior Câmara de Vereadores da história de Rolândia, né? Então... E eu tô nessa... Eu tô junto com você nessa briga aí. Como brigar, sim. Em favor da homenagem do Fábio no garoto. Claro. Eu fui candidato a vereador do lado dele. Eu não tenho simpatia pelo PT, mas gostava do Fábio e saí candidato do lado dele. Perdemos, mas eu não me arrependo, não. Marina, nós temos que colocar na cabeça... Acredito que ele era um ótimo candidato, um ótimo político. Nós temos que colocar na cabeça, não é o partido. É. É a pessoa. É. Que fez muito por Rolândia, mesmo com pouco tempo de mandato, fez muito por Rolândia, tanto que hoje esses vereadores que estão aí tem que lavar a boca pra falar dele. Concordo, é verdade. Né? Ele era muito bom. Então, por isso é que a gente tá nessa briga aí. Vou continuar, tá, Farina? Bate aí. Conte comigo, Isaia. Um abraço. Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E está chegando o dia das mães. Pessoal, estamos encerrando por aqui este vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. E quem quiser e puder ajudar o canal a crescer, pode enviar qualquer quantia pelo Pix 43 999 84 61 17. Um abraço. Bom final de semana.